Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Charles do Revena Mais. Estou passando aqui para desejar a você um excelente final de ano. E também para te convidar a ser nosso parceiro em 2024 e aumentar ainda mais a tua capacidade de venda, a tua capacidade de compra e capacidade de organização da sua loja. Venha conosco para que em 2024 você seja um dos melhores lojistas do Brasil.